Eu era tão tímido de um jeito, que eu fui arrumar meu primeiro namorado com 16 anos, meu primeiro beijo foi com 16 anos de idade, a minha mulher, a mãe da minha filha, quando eu comecei lá na escola, eu trabalhava no colégio, Foi o primeiro beijo? Não. Foi o dos 16 anos? Essa do primeiro beijo eu nem cheguei a namorar com ela, foi só um beijo mesmo, só um, então, um beijo e pronto, acabou. Deve ter sido o assunto, né? Que eu não tinha coragem, eu não tinha coragem de fazer mais do que um beijo, aí ela chegou, aí um dia eu ficava até 11 da noite, só se eu ia na 5 do outro, pegando na 5 do dedo, na 5 do outro, Quando foi, aí um dia chegou um cara de São Paulo, aí arrochou, pegou, deu uma brincadeira, tava até eu morando com ela. Isso é bom. E eu, como eu não tive coragem de fazer nada com ela, só foi só um beijo e nem escorreu o gento nesse dia, não. Não, né? Não. Eu fui dormir de que eu que vou escorrar o gento. Meu Deus do céu, coisa boa, coisa boa desse jeito. Lembranças boas.